Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente, molecada, e é o seguinte, este vídeo aqui para falar um pouco com vocês aqui sobre atualização, ou melhor, atualização semanal que a Band teve na última semana aqui de junho. E vamos aqui falar um pouco com vocês sobre isso. Ela foi referente à DLC The Taken King, quem comentou no começo dela foi o DJ, ou D&D, enfim, como vocês quiserem chamar ele, tanto faz, que ele falou assim, ó. Essa semana na Band, nós estamos trabalhando duro para consertar o que estava errado com a edição de colecionador de Reis dos Possuídos. Vocês expressaram suas objeções. Nós concordamos plenamente. Agora a nossa atenção está focada em criar soluções. Essas coisas levam tempo, então desculpe-nos pelo nosso silêncio nesses últimos dias. Em momentos como este, ações falam mais alto que palavras. Ao desenvolver o Reis dos Possuídos, um dos nossos objetivos tem sido a celebração dos seus triunfos. A E3 foi o local para revelarmos as nossas aventuras, para as quais esperamos enviá-los. Mas nossas conversas lá não fizeram jus aos nossos planos de honrar os seus legados. Beleza? Ele falou isso aqui, está falando sobre a E3, sobre o evento que teve. Teve algumas entrevistas lá e alguns dos caras falaram algumas coisas que interpretaram eles muito mal. Embora eu não achei que eles falaram tanta besteira assim. Acho que foi a maneira que falou que agrediu muitas pessoas. Beleza? Mas vamos aqui, vamos aqui. Continuando. Ele falou aqui, ó. Outro membro do nosso time irá contar-lhes sobre isso com a palavra Luke Smith. Beleza? Vamos lá, o que ele disse. Meu nome é Luke Smith, diretor de criação em Dash no Reis dos Possuídos. Há muitos e muitos anos eu escrevia para vocês toda semana nesse mesmo lugar. Nós conversamos sobre rifles de batalha, sobre coisas que não iríamos revelar. Em algum momento eu fiz um desenho à mão horrível de um mapa a ser lançado e mostrei para vocês na atualização semanal. Qualquer um que me conhece sabe que eu posso ser um pouco sarcástico. Qualquer um que lembre dos meus podcasts sabe que eu posso ser um pouco brusco. E qualquer um que já tenha me visto em um vidoc sabe que eu sou um pouco grosso. Entretanto, a maioria de vocês não me conhece. Lendo a minha entrevista com a AeroGamer, imaginando que ela veio de algum desenvolvedor aleatório de um jogo que eu amo. Aquele desenvolvedor aleatório soa como um babaca. Mas o babaca aqui fui eu. E vocês se irritaram com aquelas palavras e com razão. Eu peço desculpas. Minhas palavras fizeram parecer que a Band não se importava com os fãs mais leais. Nós nos importamos. Nós estamos ouvindo. E nós vamos fazer a coisa certa. Aqui está o que estamos fazendo em relação à audição de colecionador do Redes Possuídos. Eu vou dar a minha opinião só aqui em cima disso. Que tipo... Eu acho que eles estão, logicamente. Porque a gente dá muito dinheiro para eles. E... E é o seguinte, cara. Muita gente interpreta a gente mal quando a gente fala alguma coisa errada. Os caras caem matando em cima. Eu acho que ainda bem por aí. Porque se a gente for parar para analisar... É... A Band, cara. É que eu vejo. Eu jogo videogame faz muito tempo. É uma das poucas empresas que ouvem os jogadores, cara. Outras não estão nem aí, cara. Se tipo... Você reclama de alguma coisa e eles não arrumam nada e não estão nem aí. É... Embora eu acho que, na minha opinião, a Activision é uma delas que não está nem aí. Mas eu acho que a Band em si é ela que liga mais para os fãs ou para os jogadores em geral. Porque, pelo menos, tudo que o pessoal reclama, tudo que o pessoal comenta. Principalmente nos... É... Feedbacks aqui ou... Ou... Ou sites ou fóruns que tem sobre a Band. Eles escutam tudo o que o pessoal fala. E eu acho isso muito legal. Na parte deles. Beleza? Enfim. Vamos aqui ver o que que eles... É... Nos propõem aí na nova DLC. Porque a última palavra de vocês, House of Wolves, esperava muito mais dela. E eu achei ela muito... Fraquinha demais. Mas, enfim, deixe-se para outro vídeo. Vamos continuar aqui na atualização. Nós estamos trabalhando ativamente para providenciar o conteúdo digital da edição de colecionador. E um... É... Em um pacote de 20 dólares. Preço sugerido. Isso aqui que eles estão lendo está no site da Band, tá? Então, quer dizer... É... Ele vai estar disponível dia 15 de nove de 2015. Então, o preço sugerido aqui por eles são 20 doletas. Beleza? Se você compara uma versão separada de Destiny, o Rei dos Possuídos, ou já tiver comprado, você poderá adquirir os itens digitais assim que eles estiverem disponíveis. Aí está o videozinho aí, a fotinha aí para vocês. Dá uma olhada nos itens aí da edição de colecionador. Como vocês estão vendo ali. É... Que são movimentos de dança lá, assim e tal, interativos e não sei o que lá. Itens de classe e itens exóticos, enfim, toranizador e uma parte de coisas. Se você decidiu adquirir a edição lendária de Destiny, que é a comum do Rei dos Possuídos, no varejo, que seria a mídia. Você também pode escolher ter esses itens se quiser arrematar a edição de colecionador. Também provavelmente vai vir a edição de colecionador também para vocês. Que vai vir as duas DLC em mídia física, junto com a DT King King. E vai ter uma edição lendária, que é a comum, e vai ter a edição de colecionador também em mídia física. Beleza? É o que eles quiseram falar aqui. Se você comprou a edição de colecionador digital existente e você já possuía Destiny e os dois pacotes de expansão, nós teremos informações adicionais para vocês em breve. Então isso é muito interessante, que tipo assim, eu já tenho a versão digital junto com as duas DLCs e estou com medo de comprar a DT King King edição de colecionador. Porque eu já tenho o jogo, cara. Já tenho os outros DLCs, então, mano, ia ser jogado dinheiro fora, né? Mas enfim, eu estou pensando nisso. Como ele colocou aqui que em breve vai ter mais informações, vamos esperar por mais informações. Se você quiser saber mais sobre todas as opções disponíveis aqui em Dash e o Reino dos Possuídos, vai ter uma nota aqui enviando os detalhes para vocês. Beleza? Você ainda não irá ver o pacote de edição de colecionador descrito acima. Estamos trabalhando nisso. Eles estão arrumando isso aqui ainda, então não adianta nada clicar aqui. Para quem, em busca de um pouco mais de contexto sobre gestos e itens de classe ou redes possuídos, nós vamos introduzir novos itens de classe que possuem atributos. Eles irão providenciar aos jogadores um novo espaço para equipamento que pode contribuir tanto para a experiência dos guardiões quanto para preferências de jogabilidade. Os itens de classe incluídos na edição de colecionador são uma adição bem-vinda a jogadores buscando evoluir guardiões recém-nascidos ou novas subclasses. Mas eles não são os únicos novos itens de classe disponíveis em Dash e o Reino dos Possuídos. Isso é uma parte do nosso foco em tornar o jogo mais graficamente e introduzir maior variedade de opções para os jogadores. A mesma coisa se aplica aos gestos, que seriam as danças lá e os movimentos de danças, beleza? Então, isso é o que estamos fazendo em relação à edição de colecionador. Aqui são algumas... Bom, enfim, isso aqui eu não preciso ler agora. Então é isso aí, cara. Tipo, quem tinha dúvida aí sobre a edição de colecionador e quem já tinha um jogo digital como eu e quer comprar também, eu acho melhor esperar um pouco para ver o que eles vão sugerir para a gente para comprar a edição de colecionador ou não. Aquela outra versão especial de colecionador também, que vinha com uma moeda estranha e vinha com um monte de coisa, que era muito top, que eu queria muito também. Já foi esgotada e, infelizmente, não vamos poder ter mais. Já foi esgotada, se não me engano, no primeiro dia, cara. No segundo dia já era, não tem mais como ter. Mas tem como ter edição de colecionador. Do mesmo jeito, sem aqueles itens a mais, beleza? Bom, o vídeo da atualização semanal foi esse daqui para vocês, explicando um pouco mais para vocês aqui e dando a minha opinião e o meu ponto de vista sobre isso. Aqui está com 20 dólares, eu acho justo por 20 dólares agora, já que antes estava por 40, aí não é justo. Mas vamos esperar aí quanto vai vir na PSN, que é onde eu jogo. Porque o preço sugerido antigamente era 40 dólares e 40 dólares aí não vira, né? Enfim, eu gosto muito de Destiny, eu iria pagar, para falar a verdade para vocês, mas eu ia pagar meio bravo. Porque eu acho que não é justo pagar uma DLC o preço do jogo, até mais caro que o jogo, sendo que é uma DLC. Beleza? Então se tivesse lançado outro jogo, um Destiny 2, aí sim, tudo bem. Eu pagaria de boa, sem reclamar, mas não é o mesmo jogo. E muitas das missões que vai sair nova, sim, tem já no jogo as áreas para a gente adentrar, igual nas outras DLCs que já tinham. Beleza? Não são muitas não, mas tem sim algumas áreas para a gente ir. Beleza? Esse foi o vídeo, para vocês terem gostado do vídeo, dá aquele like ali tudo isso, se possível. Espero que esse vídeo aqui para vocês, que não estavam conseguindo vir, estava travando para vocês, estejam melhorados. Porque eu mudei algumas configurações da renderização. E me ajude aí no feedback, o canal está mudando, o canal está evoluindo. Vamos tentar dar um helpzinho aí, peço a paciência e a ajuda de vocês sempre. Beleza, molecada? Valeu, aquele forte abraço e fui!